Música Descontos de 70% e até 80% Isso foi o que motivou a população a acordar muito mais cedo do que o horário normal Por toda esta semana, lojas de eletrodomésticos fizeram suas promoções para trocar o estoque Quem soube aproveitar fez um bom negócio E a nossa equipe de reportagem entrou no clima, pulou cedo da cama E acompanhou a entrada dos primeiros clientes do Saldão de uma loja aqui de Moarama A matéria é de Rafaela Chuinca e Leandro Vargas Ainda era noite e já tinha gente na fila Algumas pessoas vieram preparadas, com colchões, cobertas Paulo Sérgio foi o primeiro a chegar, às 3 horas da tarde de ontem Eu vim em busca de comprar a TV, fiz a economia o ano todo para poder comprar Quem conseguiu economizar nas compras de Natal, veio preparado para gastar nos super feirões Romualdo veio pela primeira vez e a expectativa são as melhores A primeira vez que eu venho, eu acho que compensa Pelo que eu venho falar, o povo falar aí que já veio Aí, acho que dá um desconto bom Aqui veio toda a família de Autônia, para garantir eletrodomésticos novos para casa Viemos em busca de uma geladeira e de um fogão E trouxe os filhos, o marido, a esposa e a amiga Para ajudar Para ajudar Então, além da geladeira, o que mais estão pensando em levar? Micro-ondas, celular Dá para equipar Dá para equipar a casa Agora são 6 horas da manhã, as portas já começaram a abrir Os 10 primeiros que estavam na fila começam a entrar para fazer as compras E escolher os produtos que esperaram durante o ano todo E a família Cândido estava entre os 10 primeiros a entrar E já foram olhar logo de cara a geladeira As panelas de pressão com preço de 7 reais Levaram segundos para acabar com o estoque Produtos com até 70% de desconto Vamos atender aí o máximo possível E enquanto tiver produto na loja, nós vamos estar atendendo Tomara que quando termine o dia, até as 14 horas Que a loja esteja vazia E faltava a mão para dar conta de carregar tanta coisa Uma correria só Ah, e lembram o Paulo Sérgio, que era o primeiro da fila? Ele não resistiu e comprou mais do que só a televisão É umas panelinhas de pressão, um ferro elétrico e um notebook vou levar também Não resistiu? Não, aproveitar o preço, né? Para valer a pena passar a noitada, né? Senão não compensa